2018 é diferente? É assim que o tenista Vitor Mainar espera o ano dentro das quadras. Ele está totalmente recuperado e agora 100% fisicamente. Ele voltou com todo gás. Por causa de uma grave lesão no tornozelo, o tenista Vitor Mainar ficou 7 meses afastado do esporte. É muito prazeroso, né? Depois de tudo que eu passei, uma lesão bem crítica, que eu botei uma placa no tornozelo com 5 parafusos, rompi todos os ligamentos da parte interna do pé, tive que botar uma hastezinha, uma âncora para fixar esses ligamentos. E foram 7 meses assim, bem árduos, né? Totalmente recuperado, Vitor voltou à rotina de treinos. Hora de intensificar as partes física e técnica, de olho na temporada 2018. E cá pra nós, a rotina dele não tem sido nada fácil. Então, estou conciliando o escritório de advocacia, pegando algumas causas, advogando já firme, assim, conciliando com os treinamentos também, que são duros. E nas horas vagas, à noite, assim, que eu posso dizer, eu estou proporcionando, acho que, tudo que o tênis me proporcionou. E aí eu estou procurando passar um pouco para os meus alunos e tentando cada vez mais fomentar o tênis no estado. O primeiro desafio do ano será em vitória no Espírito Santo. De 9 a 14 deste mês, Vitor, que também é advogado, vai representar a OAB Segip nos Jogos Nacionais dos Advogados. Ano passado, ele foi campeão na categoria principal e considerado o melhor tenista da competição. No final do ano aí, já estava treinando no Natal, no Ano Novo, justamente porque essa competição já é agora dia 9. Então, estou me preparando firme aí para conseguir trazer de novo o ouro para a Segip. E o decorrer do ano aí, seguir trabalhando duro para as competições da ATP, os campeonatos mundiais, os campeonatos brasileiros. O que for aparecendo aí, tem que estar preparado para poder representar bem a Segip. Muito bom, estamos todos na expectativa para viver em quadra. Vitor Mainay.